O SBT já fez seus 40 anos e por lá já apresentaram várias novelas, muitos de sucesso, como Tiquititas, Carrossel, Esmeralda, Cristal. Vamos relembrar 15 atores que já atuaram no SBT, do Silvio Santos e que partiram, deixaram muita saudade, mas curte, comenta, compartilha, bloco social cheio de saudade, começando. Oi gente, e aí? Vamos lá relembrar e homenagear esses grandes atores brasileiros que brilharam no SBT, do Silvio Santos. Rosalie Papadopoul viveu Mari, em Criçal, novela reprisada no SBT e apresentada inicialmente em 2006. Ela também brilhou em Marisol, foi Margarida em 2002 e fez várias novelas, muitas delas na TV Globo. Fez também Éramos Seis, no SBT. A atriz partiu vítima de um câncer aos 64 anos de idade, em 2020. Grande atriz, grande sorriso. Chegamos a um ator que fez muita coisa no SBT. Serafim Gonzalez fez Marisol 2002, Pícara Sonhadora 2001, Tiquititas no ano 2000. Seu último trabalho foi justamente no SBT, dando vida ao Bispo Lourenço na novela Cristal, em 2006. Na Globo, ele fez Mulheres de Areia, na Manchete fez Mandacaru, fez muita coisa legal desde a década de 1960, estava na TV. Faleceu aos 72 anos de insuficiência respiratória, em 2007. Humberto Magnani brilhou em várias novelas da TV Globo, como Felicidade, Mulheres de Areia. Brilhou também em Velho Chico, que foi seu último trabalho na TV. Ele fez Éramos Seis, em 1994, no SBT. E também Razão de Viver, nos primeiros anos da emissora. O ator, muito querido, faleceu enquanto gravava a novela Velho Chico. Foi internado vítima de pneumonia e faleceu aos 75 anos de idade, em 2016. Querido como um dos melhores atores da história da TV brasileira. Noé Miguel Belli ficou famosa como Olivia, personagem que seguiu ela em Carrossel 2013 e 2012. Fez também Patrulha Salvadora, Carrossel em Desenho Animado e Carinha de Anjo, em 2017. Bom, mas foram muitos trabalhos na TV brasileira. Ela fez Esperança, Diarista, Favorita. Deus Salve o Rei, em 2018, foi seu último trabalho. Ela faleceu em dezembro de 2021, aos 68 anos de idade, após sofrer um AVC. Mas continua querida por muita gente. Dona Nina Corrêa, de Tiquititas, 2014, foi na verdade Sônia Guedes. A atriz fez vários trabalhos no SBT, como Margarida, em Esmeralda, 2004. Alice, em As Pupilas e o Senhor Reitor, 1995. Mas brilhou na Globo, fez Barriga de Aluguel, Coração de Estudante. Santo Forte foi seu último trabalho para a TV brasileira. A atriz faleceu em 3 de junho de 2019, aos 86 anos de idade. Uma das mais queridas dentro e nos bastidores da TV. Já Rubens Caribé ficou super conhecido no país inteiro por trabalhos como Anos Rebeldes e a novela Fera Ferida. Mas ele fez muitos trabalhos no SBT. Sangue do Meu Sangue, Antônio Alves, O Taxista, Serras Azuis. Brilhou também em Ó Coitado, Fala de Si. E fez Pícara Sonhadora quando deu vida a Otávio. Além de vários outros pequenos trabalhos no SBT. O ator faleceu em junho de 2022, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ele lutava contra um câncer na boca há alguns anos. João Acaiabe ficou mais conhecido do público por dar vida ao seu Francisco. O Chico em Tiquititas 2013 a 2015. Mas ele fez também Os Velhinhos Se Divertem, do programa Silvio Santos. E também Uma Rosa com Amor. O ator, que era bastante querido entre os amigos, os colegas e trabalho, como você vê aí. Faleceu em março de 2021, aos 76 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória devido a ter contraído o vírus da Covid-19. Já Rafael Miguel ficou super famoso com sua participação como paçoca em Tiquititas, de 2013 a 2015. Mas ele já tinha feito o Bentinho, na novela Cristal, de 2006. Seus primeiros trabalhos foram na Globo, em JK, o Natal do Menino Imperador, Casos e Acasos, também na Globo e muitos outros trabalhos. Ele foi assassinado junto com seus pais em junho de 2019, quando tinha 22 anos. Felizmente, o assassino está preso e que continua lá por muito tempo. Edson Montenegro estreou na TV nos anos 1980. Fez trabalhos para a TV Manchete, como Chica da Silva, no SBT, brilhou em cúmplices de um resgate. O ator faleceu aos 63 anos, também vítima da Covid-19, em 2021. Larissa Manuela, Karen Rios e muita gente conhecida do SBT chorou e homenageou esse querido, grande ator brasileiro. Que partiu para mim, jovem. Edson também queria ser cantor e gravou várias músicas. Nossa lista chega a uma lenda da TV brasileira, Henrique Martins. Ele estava na TV antes da Globo estrear e foi um dos primeiros galãs da emissora carioca. Ele fez a novela O Shake de Agadir, um dos primeiros sucessos da TV brasileira. Mas trabalhou em Revelação, no SBT, em 2008. Fez Maria Esperança, Cidadão Brasileiro, Esmeralda. Pois é, era uma lenda de muito sucesso. Ele faleceu em 2018, aos 84 anos, após fraturar duas costelas em um acidente caseiro. Thales Panchacon ganhou fama primeiro no cinema. Depois foi fazer novelas na Globo. Fez Avenida Paulista, Fera Radical, Salvador da Pátria, Meu Bem, Meu Mal. Mas seu último trabalho foi realmente no SBT, quando participou da novela Os Ossos do Barão, de 1997. Dando vida ao Otávio Caldas. O ator faleceu aos 40 anos de idade, naquele ano vítima da AIDS. Ele também foi dançarino, modelo e fez muito sucesso, principalmente entre os fãs. Quanta saudade. O ator Luiz Carlos Araújo tinha 42 anos de idade e fez muito sucesso ao participar da novela do SBT Carinha de Anjo. Ele foi encontrado morto no apartamento onde morava, na região central de São Paulo. E deixou muita gente triste em 2021. Depois de um tempo, a polícia seguiu o investigando e concluiu que a causa da morte foi um acidente caseiro. Claro, ele brilhou na TV e fez muitos musicais famosos entre Rio de Janeiro e São Paulo. A atriz Maria Estela foi também daquelas que praticamente viram a TV brasileira nascer. Seu primeiro trabalho foi O Caminho das Estrelas da extinta TV El Célcio, em 1965. Fez Passione, Vence um Véu de Noiva do SBT, Esmeralda, Marisol, Direito de Nascer e Pícara Sonhadora. Além de ter participado de Tiquititas. Pois é, a atriz faleceu em 2017, aos 75 anos de idade. Partiu, mas deixou saudade. Ruth Ronsi começou no rádio, mas brilhou mesmo foi quando participou das pegadinhas do extinto programa Topa Tudo por Dinheiro do SBT. Pois é, continuou fazendo pegadinhas no programa Silvio Santos e também no rádio. Ela fez a novela Esmeralda do SBT, fez o show do Tom na Record, Meu Cunhado com o Dedé e o Comando Maluco e também a Praça é Nossa no SBT. Partiu aos 80 anos de idade, em 2007, de Causas Naturais. Será que tá brincando lá no céu? Eu acho que sim. E você? Manoelita Lustosa ficou super famosa quando deu vida a Inês em Mulheres Apaixonadas da TV Globo, 2003. Um ano seguinte, ela foi pro SBT. Fez a Rosário na novela Esmeralda, 2004. Bom, foram muitos os trabalhos, principalmente no teatro. Mas ela brilhou na TV, tanto na Record, na Band, no SBT e na Globo. Dona Xepa, 2013, foi seu último trabalho na Record. Ela faleceu em 2014, vítima de problemas por insuficiência cardiorrespiratória. Ela tinha 74 anos. E aí, gostou do vídeo? Quer mandar uma sugestão pra gente? Ficou faltando algum ator que partiu e era super querido no SBT? Curte, comenta, aperta no sininho. Plato social. Tchau, tchau.